Finalmente, AK-47 bufada no multijogador agora, temporada 2 do COD Mobile. Mas, meus amiguinhos, qual será a melhor classe para AK-47 atualmente no MJ? Bom, rapaziada, testei bastante e eu cheguei na classe que pra mim é a melhor classe, que eu quase peguei alguns looks no lendário com AK-47. Então, vem comigo! É o meu, seu nosso querido bem, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E é com extremo prazer, meus amiguinhos, que hoje trago pra vocês aqui a classe de AK-47 melhorada, tá bom? Então, bufada para a temporada 2 do COD Mobile. Pra quem assiste minhas lives que eu faço aqui no YouTube, rapaziada, sabe, eu sempre falo, mano, seria muito legal se eles bufassem a AK-47. Dito e feito, meus amiguinhos, a AK-47 é extremamente bufada em várias questões. Bom, pegamos aqui uma versão comum da AK-47 disponível no modo de treinamento. E pra quem lembra, ela só matava em 3 tiros e você acertasse 2 na cabeça e 1 no peito. Agora, meus amiguinhos, inverteu. Se você acerta 3 no peito, se liga, o dano foi pra 36, ou seja, é muito mais fácil de matar aí com 3 tiros na AK-47. E vamos, meus amiguinhos, acertou 1 na perna e 2 no peito, ou 1 na cabeça e 2 no peito, matou em 3 tiros. Ela está muito, muito absurda, ou seja, a AK-47 mata agora em 3 tiros. Uma coisa que me preocupa não é ela mesmo. A cadência, rapaziada, pra mim não é tão legal a cadência dessa arma. Mas, é aí que entra o buff que ela sofreu e um acessório específico. O carregador aqui de munição de calibre 5.45, meus amiguinhos, sofreu muitas melhorias. Antigamente, ele só tinha 30 balas no peito, agora tem 40. Ele te ajuda no recuo vertical, que antes prejudicava, e também te ajuda agora no intervalo entre disparos. Uma coisa que ele prejudica um pouco. Ela vira tipo uma SMT, rapaziada. E por isso, ela fica com menos dano, ou seja, ficando com 25 na média no corpo inteiro de dano, matando em 4 tiros. Só que é com muita cadência a mais, ou seja, o time to kill é muito bom. E pra compensar esse alcance de dano e multiplicador em partes do corpo, a gente tem que fazer algumas coisas, tá? Então, se você já puder deixar o seu like e compartilhar esse vídeo, eu agradeço de coração mesmo. E, manos, se liguem na gameplay de hoje, que vocês vão ver essa arma funcionando. E funciona em certos mapas de uma maneira específica, tá? Já que, na minha opinião, a gente tem que deixar a AK-47 virar uma submetralhadora para jogar bem o multijogador do COD Mobile. Então, vamos lá, rapaziada. A classe que eu começo aqui é com o Supressor Monolítico, tá? Ele sim vai te dar os 25% de alcance de dano a mais. Lembra que a gente perdeu no carregador? Pois é, a gente coloca ele agora e silencia sua arma. Focando total na mobilidade dela, sério, o que a gente vai focar é alcance e mobilidade, basicamente. Porque a gente precisa de time to kill, rapaziada, e mobilidade para ela virar uma submetralhadora. Por isso, acessório sem coronha. Agora, aqui em munição, a munição bufada, tá, rapaziada? Que vai te ajudar muito no intervalo entre os disparos, tá? Ou seja, ela vai atirar mais rápido. Só lembrando que também sofreram buffs aí nos outros carregadores, se eu não me engano, tá, rapaziada? Eles foram um pouco melhorados. Mas assim, esse daqui, pra mim, é o mais melhorado. Laser, OWC tático, focando aí, obviamente, na precisão e abertura de mira da K47. E agora, o segredo, meus amiguinhos. Nosso intuito é deixar a K47 virar uma submetralhadora, mas com algo que as submetralhadoras não têm, chamado desabilitar. A vantagem de desabilitar só funciona em assault rifles. Então a gente vai ter a função de uma submetralhadora com o perk desabilitar. Isso quebra um pouco o jogo, não quebra, meus amiguinhos? Vocês vão ver isso daqui a pouco na prática, tá bom? Essa é a classe. E, manos, olhem como que ela funciona na prática. Não é de qualquer jeito, cara. Você tem que estar em combate de curta distância e aproveitar bastante do alcance. Tem que ser um mapa de curta distância, tá? Então vocês vão ver isso agora na gameplay, deixa o seu like e bora que bora. Meus amiguinhos, eu tô testando algumas classes de AK47. E garanto pra vocês, fácil não tá de achar uma classe boa pra MJ, viu? Por mais que ela tenha sido bastante bufada, manos. Assim, ela tem um problema de precisão. Então eu decidi colocar aqui aquele carregador que aumenta a cadência aqui junto do meu time. Vamos dar uma olhada no que dá, véi. A gente tá com bastante mobilidade, mano. Assim. Ó, deleta. Dá deletadinho, dá deletadinho. Dá as braba, calma aí. É. Os caras não são de tão, véi. Boa, 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 boa. Tá me surpreendendo essa classe, falando a real pra vocês. Deixa alguém aqui, mano. Caramba. Opa, genial isso aqui. Esse não morre não, pô. Mas tá boa aquela classe cadência aqui. Era um grande problema dela a cadência, mano. E agora eles também deram uma bufada, véi. Apera, tem mais um aqui. Não. Vai entrar mais, vai entrar mais. Os caras não têm uma boa. Deita aí. Anti-R não faz mal a ninguém. Ua, irmão. Caraca, véi. A casinha tá como? Cantando. Vamos ver alguém ali. Beleza, beleza. Mudou aqui tudo. Alguém já pegou avançado, mano. O time de tryhard é osso, né, véi? É, não gosto muito do... Beleza. Tá deletando, hein? Caraca, véi. Vai, F, F, F. Perdemos de bobeira, mano. O cara tava mirado já. Nossa, mas ela deleta a curta distância, hein? Cara, calma aí. Ó, tem uma aqui parada. Vai, corre, véi. Eita, o Italo já pegou, véi. Nossa, nem tinha mostrado, véi. Pelo amor de Deus. Beleza. Vamos rushar aqui, mano. Os caras tão fazendo o objetivo. A gente tem que controlar esse mapa. Cachorro simplesmente passou por mim, véi. Cachorro só passou por mim. É isso aí, mano. Vamos junto, cachorro. Gente boa demais. Ah, não, véi. Ah, mano. Nossa, véi. Ah, mano. Nossa, irmão do céu. E tem mais aqui, ó. Vai. Vai, mano. Meu Deus, véi. Bugado. Segura essa escapatória do boi vem. Eita aí. Ah, mano. Recuda essa arma. Putz. U.A.V. Online. Encounter UAV has been destroyed. Deployed. UAV online. Parkpoint. Clockwork. Reloaded. Friendly swarm activated. UAV recon standing by. UAV recon is standing by. UAV online. Ah, mano. Nossa. Boa, mano. Tem que controlar bem o recuo dela, véi. Eu tô gostando bastante dessa classe. Tô gostando, tô gostando, tô gostando. Hum, mano. O cara com mira, não tem nem como bater de frente, véi. Ô. Nossa. Voltada brutal, mano. O negócio é assim que você toma um tiro, véi. Já mirar pra baixo, tá ligado? Opa, tá aí, tá aí. Tá aí. Tem mais aqui, tem mais aqui. Hum, catanada, véi. O cara tacou, véi. Revoltado. UAV recon standing by. UAV recon is standing by. O cara tacou, véi. O cara tacou, véi. purely trature com defHHH. O cara tacou, vou te mostrar. Mais o cara te mostrar ocia. morreu, ó bom, ó bom. Ou agora se te mostrar o endurance. O cara straté, dépistrar no bastffen.